Música Olá pessoal, como vocês estão falando? Eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui um vídeo extra pra vocês, um vídeo de notícias, olha só se acharam que eu não ia trazer. Dessa vez estou aqui com um resumo, um quadro mais zoeiro sobre notícias, será vídeos extras? Vamos lá. Netflix apaga todas as críticas que os usuários fizeram do seu sistema. Ninguém usa, vou apagar. PUBG Mobile bate recorde com mais de 100 milhões de jogadores, ó. Parabéns, ninguém, ninguém fez isso antes. Ih, rapaz. Netflix começa, ou vai começar, a mostrar propagandas no meio dos episódios das séries. Ou seja, entre um episódio e outro vai ter propaganda. Não gostei, hein? NASA ainda está otimista sobre o sumiço da Hover Overtonity em Marte. Vamos encontrar. Relax. Apple afirma que nenhum dado de nenhum usuário foi comprometido na invasão hacker que eles receberam. Ninguém perdeu nada. Mas é isso, pessoal. Se você gostou, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Desde aqui vão seus vídeos extras com notícias da semana, talvez. E sairá todo, todo, toda sexta-feira, às 18 horas, aqui pra vocês. Por favor, se inscreva, acompanhe, comenta aí, link. Comenta no link aí de notícia que você quer que dê ênfase nisso. Muito obrigado a você aí. Bora tomar um cafezinho.